No Vale do Aço, um incêndio em um lote vago foi registrado na cidade de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Segundo o corpo de bombeiros, as chamas atingiram a vegetação e restos de madeiras de construção acumulados no fundo de um prédio, né? A Gisele Ferreira tem detalhes disso pra gente. Olha o fogaréu lá. Quando é que foi isso, hein, Gisele? Nico, este incêndio foi na noite de sexta-feira. As chamas atingiram a vegetação e restos de madeira de construção acumulados perto de um prédio em construção. Com o tempo seco e muito quente, o fogo se alastrou rapidamente ali pelo local. O corpo de bombeiros iniciou os trabalhos para controlar as chamas pelos fundos, né? Por essa área, por este lote, e após controlar o incêndio, é que eles entraram no prédio em construção. Somente após o controle das chamas, porque seria, Nico, uma forma mais segura para os militares. Foi realizado o rescaldo ali do local, deixando extremamente em segurança. Volto com você, Nico. Ainda bem que está tudo resolvido, né, Gisele? Mas o fogo causa estragos demais, né? É...